Música Se a pessoa tinha 16 anos e uma hora, ele pode voltar. Mas o que acontece? Lembra no início eu falei que essa lei não é uma nova lei, existia sempre. Se a criança tinha 17 anos de idade e a imigração pega ele agora, eu te prometo que vamos fechar esse caso, ok? Sim, mas eu digo assim, hoje criança nenhuma pode ser deportada? Não. Só esse grupo. De 14 a 31. Mas se eles pegam uma criança que não encaixa nesse grupo, a probabilidade, 90% que podemos fechar o caso também. Mesma coisa se tem famílias aqui que não alcançam 10 anos aqui e a imigração pega ele, ele não tem direito da lei de 10 anos, tem 9 anos, podemos pedir do prosecutor, do mesmo jeito, por favor, vamos fechar o caso, deixar o caso para o futuro. É só o caso. É só o caso. É só o caso.